Música Movimento Tânia RDTL, Russo Parlamento Nacional, atuar lá com lei e pensão vitalícia. Quarta anel e Russo Conferência de Imprensa, portavoz, movimento Tânia RDTL, Russo Parlamento Nacional, atuar lá com lei e pensão vitalícia, não tem que rapar a tradição, só se a carreta no laptop phone. Portavoz movimento Tânia RDTL, Russo Positivo, Rotero, oneshira, laia solução da exigência hieracné. Movimento Tânia RDTL, Serra Mutu com a Aliança Ma fertier nacional, do Juventude no Universitário Sira, continua ralأ, manifestação, retta, resultava não tem bem positivo. Relaciono a ação pacífica, não tem que organizar o Juventude no Universitário Sira Kota. O objetivo é assegurar que o povo do Timor-Leste não possam. A gente tem que ser privatizados. A gente tem que ser o mandato. A gente tem que ser a gente. Também o movimento TANER-DETEL-RUSO. O Parlamento Nacional tem que apagar a lei de pensão vitalícia. O Parlamento Nacional tem que apagar a tradição. A gente tem que apagar o laptop. O movimento TANER-DETEL se mobiliza. Nenho aliado xíra. Se é a mutua que na fatiga o aliado xíra. Pode continuar. Há uma manifestação. E a fatiga que não tem que dar a lei de decidir. Ou então. Também quando há solução de ligação com a opção do Parlamento União. A exigência que na fatiga o homem menciona. Na fatiga o movimento TANER-DETEL-RUSO. Ou aliança o movimento nacional. O joventude no estudante universitário xíra. Continua a manifestação. Tô retando resultado. Nebemaca positivo. Movimento TANER-DETEL-MOS. Lamenta teve-se a Polícia Nacional Timor-Leste. Na atuação da manifestante xíra e terreno. Além de terça-se a Polícia Nacional Timor-Leste. Lirou-se batalhar uma ordem pública. A atuação de DETEL manifestante. A moto que tolorescência. Inclui emoção de eficiência. Salorescente tolo. Hilara Guzmão, Tito Silva, XEMEN.